E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um EDR aqui no nosso canal, Power Campo Brasil. Quem vai ser eliminado aí? Quero que você vota aí abaixo nos comentários quem você quer fora do Power Campo Brasil e por quê, pessoal? É, temos aqui, né, Débora Albuquerque e Bruno Salomão, Felipe Duarte e Nina Cachoeira, Renata Domingues e Leandro Gléria na DR aí dessa semana no Power Campo Brasil 5. Agora a DR formada na noite desta quarta-feira conta com três casais amigos que irão disputar a permanência do público aí para permanecer na mansão Power aí. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo para fortalecer o nosso canal, pessoal. Quem você quer fora? Torna um perguntar. Quem você quer fora? Débora Albuquerque, Bruno Salomão, Felipe Duarte e Nina Cachoeira, Renata Domingues e Leandro Gléria. Vote aí abaixo deste vídeo porque eu quero ver o seu comentário, beleza? Felipe e Nina se deram mal na prova dos casais e foram para a zona de risco pela quarta vez na temporada. Por sofrer de labirintite, a influenciadora digital não conseguiu ficar pendurada de puta cabeça e desistiu da competição. Débora e Bruno ficaram com a conta zerada nesta semana e a única salvação de escapar da Berlinda era vencer a prova dos casais. Eles se esforçaram, mas perderam a liderança e a imunidade por 14 segundos para Thiago Bertoldo e Georgia. Na votação aberta, os casais adotaram um tom bastante a menos, mas Renata Domingues e Leandro Gléria foram surpreendidos pela enxurrada de votos que receberam, mas se assustaram principalmente com a indicação de Daniela Hipólito e Fábio Castro, de quem sempre foram muito amigos. Mas a formação da DR, como sempre, guardava surpresa e o casal Power teve que escolher um dos poderes sorteado para promover a reviravolta no jogo. Eles optaram por anular todos os votos recebidos por Lee Martins e J. Pirmatovani, que havia também recebido duas indicações. Mesmo não mudando os rumos do jogo, Georgia alegou que não queria ver o grupo de amigos disputando entre si a permanência no reality show e, por isso, decidiram não tirar os votos de Renata e Leandro. Agora vamos aqui para os resultados parciais, pessoal. Vamos ver quem está na frente para sair e quem está sendo preferido para permanecer no reality show. Débora Albuquerque e Bruno Salomão se encontram com 49,21%. Felipe Duarte e Nina Cachoeira se encontram com 10,16%. Renata Domingues e Leandro Gléria se encontram com 40,63%. Ou seja, o mais votado aqui está sendo a Débora Albuquerque e o Bruno Salomão. Está sendo aí o preferido para permanecer na Mansão Power. E logo atrás, em segundo lugar, sendo o preferido nas votações, está Renata Domingues e Leandro Gléria. Felipe Duarte e Nina Cachoeira vão ser eliminados. Sim, pois eles estão apenas com 10,16% aí, pessoal, nesta manhã de quinta-feira, dia da eliminação dessa DR. Então, é isso aí, pessoal. Continue votando. Vamos lá. Quero ver a sua opinião abaixo deste vídeo. Valeu e até a próxima.